Leve Suave coisa Suave coisa nenhuma Suave coisa nenhuma Sombra Silêncio Espuma Nurem azul Que arrevesse Simples E suave coisa Suave coisa nenhuma Que minha amadurece Leve Como leve pluma Muito leve, leve posa Muito leve, leve posa A 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